O processamento caseiro de hortaliças é uma boa forma de aproveitar os excedentes da produção e os baixos preços na época da safra. Para os produtores rurais é também uma boa maneira de agregar valor aos seus produtos, possibilitando o aumento da renda familiar. Além disso, ultimamente verifica-se um crescimento do mercado de produtos caseiros com uma maior procura por produtos naturais sem aditivos químicos. Outra vantagem é que essa atividade não requer equipamentos onerosos, apenas alguns utensílios de cozinha. Por tudo isso, o processamento caseiro de hortaliças torna-se uma boa alternativa para quem quer aumentar sua renda. Mas é bom lembrar que o sucesso das conservas de hortaliças depende de três fatores básicos. A qualidade da matéria-prima e dos ingredientes. A higiene das instalações, do pessoal e dos utensílios. E a técnica de processamento empregada. A EMATER participa do desenvolvimento da indústria caseira de alimentos em Minas, através de seus técnicos que captam, desenvolvem e difundem as tecnologias junto às famílias rurais. Além de desenvolverem também novas tecnologias adequadas à realidade dessas famílias. Entendendo a importância desse trabalho, o Centro de Produções Técnicas e a EMATER elaboraram esse curso em vídeo, que mostra as tecnologias de fabricação de picles, pasta de alho e corantes, tecnologias essas que são utilizadas pelas famílias rurais mineiras. O curso foi elaborado de forma a atender aquelas pessoas que desejam fabricar os produtos para consumo da família e também àqueles que desejam fazer desta uma atividade com fins comerciais. Por isso, no final do vídeo, nós incluímos orientações sobre as instalações adequadas, os equipamentos e os cuidados de higiene que são necessários para se produzir um produto de boa qualidade e também para se conseguir o registro da Secretaria de Vigilância Sanitária. Picles é um tipo de conserva de sabor picante, muito apreciado como aperitivo e componente de saladas. É preparado por talistas inteiras ou cortadas em pedaços, arrumadas em vidros e recobertas com a calda ácida preparada com vinagre, sal, açúcar e condimentos diversos. Os bons picles são firmes, claros, sem sedimento, com líquido transparente e tem sabor ácido. Não apresentam pontos ou camadas resbranquiçadas. A fabricação de picles é uma excelente forma de conservar as hortaliças, aumentando sua vida útil, que passa a ser de seis meses a um ano.